Olá, meus amores do quinto ano. Hoje nós temos aula de geografia, tá certo? Então, nós vamos ver duas páginas hoje do Mais Atividades, na página 331 e 332. Vamos acompanhar comigo, tá bom? Pinte os quadros de acordo com as características das formas do relevo brasileiro. Então, nós temos aqui vermelho planalto, verde depressão e amarelo planície, ok? Então, vamos lá. Forma de relevo por onde corre o rio Amazonas é planície. Terreno rebaixado, em geral, com superfície plana, resultante de intenso desgaste é depressão. Forma de relevo levemente ondulado e com altitude variável, em geral, acima de 200 metros, nós temos o que? Planalto. Forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada, em relação ao nível do mar, nós temos o que? A planície. Apresenta intenso desgaste de rochas, provocado principalmente pela ação da água e dos ventos, nós temos o planalto. Forma de relevo com altitudes mais baixas, que as áreas em seu entorno, nós temos a depressão. Forma de relevo que predomina na porção norte do Brasil, nós temos também a depressão, certo? Então, vamos para a página 332, tá, meus amores? Continuando, olha o sino, olha o sino, Gabriel. Algo recreio. Observe os esquemas a seguir, que representam as altitudes do relevo de um murro e a visão vertical desse modo. Depois, pinte o mapa altímetro, conforme a legenda. Então, nós temos aqui altitude, nós temos aqui o murro. Altitude de 300 metros, aqui 200 metros, 100 metros e aqui o nível do mar, zero. E aqui, como ele é, tá, na visão vertical, ok? Certo? E aqui vocês irão reproduzir aqui da visão vertical, ok? Então, nós temos aqui altitude, como é que vocês, a legenda, como é que vocês vão colorir. Acima de 300 metros aqui é marrom, de 200 a 300 metros, toda essa região aqui é laranja, tá? De 100 a 200 metros, aqui vocês vão pintar de amarelo. E o restante vocês vão pintar de verde, que tá aqui azul, representa o nível do mar. Tá certo, meus amores? Meus queridos, por hoje é só, tá bom? Amanhã nós vamos ter aula de história, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo e até lá!